E esse fenômeno que a gente está observando nesse momento foi uma grande instabilidade que passou ali pela Arábia Saudita E o grande cenário que chama mais atenção, inclusive a respeito desse fenômeno que ocorreu por ali É que muitos colegas estão literalmente falando que nevou ali na Arábia Saudita Aqui a gente consegue observar uma foto tirada agora há pouco E dá para observar com grande clareza que literalmente está tudo branco O que não é normal de se observar é meio a um deserto Mas no deserto nós mal e mal temos sequer a chuva, quem dirá o registro da neve por ali Aqui em uma outra imagem a gente consegue observar mais uma vez o registro totalmente branco a paisagem Aqui que é bem comum as temperaturas atingirem cerca de 55 graus E de repente a gente olha e está tudo branco desse jeito Não é algo nada comum Porém existe uma grande confusão que está ocorrendo por aqui Pois muitos veículos estão falando que esse cenário que ocorreu por ali foi uma neve Que caiu com grande severidade Mas a princípio não trata-se de neve, trata-se de uma grande tempestade Trazendo granizo Aqui nessa imagem mesmo a gente consegue observar com grande clareza o registro do granizo E a gente vê que até um granizo de nível grande em alguns pontos A condição de neve ali no deserto não é nada fácil de se ocorrer Até mesmo aqui no Brasil em regiões que já tem costumeiramente a neve Como Santa Catarina e Rio Grande do Sul já não é fácil de ocorrer Isso quando vem uma massa de ar polar muito forte Ali no deserto é praticamente impossível Nós temos uma configuração que seja capaz de gerar a neve Por outro lado o que nós temos ali com grande severidade que ocorre eventualmente É justamente a chuva de granizo A chuva de granizo, tempestade com pedras violentas inclusive até tornados Isso sim ocorre demais E aqui trata-se mais uma vez desse evento Granizo que caiu com muita severidade Que não deixa de ser realmente um evento extremo e que realmente chama a atenção Mas obviamente existe uma diferença muito grande entre granizo e a neve Inclusive nessa imagem que foi tirada agora há pouco de lá A gente consegue observar até a nuvem que causou o temporal Essa aqui trata-se de uma nuvem de tempestade que tem ali o costume de trazer o granizo E aí